Tudo bem, gente? Vamos dar continuidade para a nossa aula de Salsa. Lembra? Quem não viu o vídeo passado, vai lá no canal do Abrace, acessa o vídeo, retoma a coreografia e vem para cá e vamos ensaiar o segundo passo. Um pouquinho complicado, tá? Importante é você tentar, tá? Você não deve acompanhar, não tem problema, vai no seu ritmo, tá bom? Vou ensinar um aqui e depois a gente faz outros. Vem comigo. Lembra dos joelhos para dentro. Esse aqui é o passo que você nem está vendo. Um, dois, três. Um, dois, três. Sobe, lateral e volta. Sobe, bate e volta. A frente, do lado, volta. Frente, do lado, volta. Posição superior. Outro lado. Frente, do lado, volta. Frente, do lado, volta. Frente, do lado, volta. Frente, do lado, volta. Lera um pouquinho. Lembra dos braços. Um, dois, três. Um, dois, três. Três. jes Já vem para na rua, hein? Pegou? Levanta o joelho e volta. Levanta, volta. Sobe, bate e volta. Sobe, bate e volta. Sobe, bate e volta. Sobe, bate e volta. Quem conseguiu? Vou publicar um pouquinho. Cruza, bate e volta. Cruza. Sobe a perna. Desvalar. Vou acelerar um pouquinho para a gente dar continuidade. Vou levantar o joelho. Se não der para cruzar, põe na frente. Na frente, bate e volta. Frente, bate e volta. Ou cruzando. Cruza, bate e volta. Cruza, bate e volta. Bem. Devagar. Jovem, vai, cara. Abraço. Coordenação motora. Continua. Aprendeu aqui? Vou fazer só para o lado, tá? Então, o máximo que a gente conseguir Uma perna só Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Passinho curto Um, dois Meio escladinho Lembra daquele primeiro passo Do ele para dentro Acelera Um, dois, três, quatro Só um Levanta o joelho Se não der para cruzar, na frente Lado Segura aí E troca Sempre quando vai mudar, sobe o joelho Vou colocar um pouquinho dos passos Do vídeo anterior Para a gente treinar Tá bom? Vem comigo Lembra? Básico Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Acelera Ao braço Ao braço Na frente Bate e volta Vou contar Um, dois, três 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 Troca o lado Vou fazer para trás Vou fazer para trás Vou fazer para trás Vou fazer para trás Volta Um, dois, três Volta Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Acelera Muito bem É isso que a gente fez hoje Vamos treinar bastante Que na próxima aula A gente faz uma coreografia bem legal Um beijo Até a próxima Tchau